E eu sou o Lhama Rocha e está começando mais um vídeo de Fortnite aqui nessa terceira temporada Que tá muito louca, mano, muito, muito louca E a primeira missão aí do Fortnite aí, do Aquaman, é use um redemoinho Então, mano, a gente tá vendo um redemoinho aqui Vamos pousar nela pra ver se realmente essa missão vai ser válida aí, tá ligado? Olha que bagulho louco, mano, eu não tô acreditando O Fortnite, ele não tem limites, mano, o bagulho é muito, muito, muito insanidade Já vou pedir pra você se inscrever no canal aí, tá ligado? Já deixa seu like e também me apoia na loja de itens com a tag Lhama Rocha E isso vai ajudar muito o canal, demorou, galera? Tamo junto aí, use um redemoinho Vamos ver, vamos ver Use um redemoinho Caraca! Pegamos a cara do redemoinho aí, primeira missãozinha Olha isso, mano, que muito louco Vamos de novo, vamos de novo, vamos, não sei se ver, ele tá muito louco Caraca, mano, então o redemoinho fica bem aqui, beleza, família? Esse é o lugar do redemoinho, bem aqui A gente tá usando aqui Vamos liberar as partes do mapa agora Olha isso, mano Vamos usar de novo pra gente vazar Bora É isso aí, mano Olha só o que aconteceu com o Fortnite Cheio de água Totalmente cheião de água Galera, então esse foi o vídeo Espero ter ajudado vocês Eu vou agora abrir o restante do mapa Que tem muita coisa pra fazer Depois dessa tempestade cabulosa Me apoia na loja Deixe o seu like E se inscreve no canal E... Falou!